Fala galera, beleza? João também está na área, trazendo mais vídeos com o nome pra vocês E hoje pessoal trazendo mais um videozinho E hoje galera, o primeiríssimo gameplay do Gamer Squad Muita gente estava me perguntando se ia trazer Mas como vocês já devem saber, esse jogo O Squad, ele é fechado, ele está fechado No momento, você não pode jogar, menos que você seja convidado E eu fui convidado Recentemente a jogar também A testar, e pelo Binary Crash Aliás, muito obrigado, eu fiz o gameplay Com o Binary, que eu vou botar depois no final pra vocês poderem Só ter uma noção, só pra vocês terem uma noção Do quão imersivo esse jogo é Vocês vão ver o gameplay tático que a gente fez Jogando junto Esse gameplay que vocês estão vendo agora é meio que eu aprendendo Sobre o jogo, porque esse jogo Pra quem não sabe, ele foi baseado, é dos mesmos produtores Do Project Reality, que era um mod Do Battlefield 2, que depois se tornou Standalone Eu já testei o Standalone, não vou mentir Não curti muito o Standalone Não é muito o meu estilo, mas eu pensei Não vou mentir também, quando eu pensei no Squad Eu pensei, pô, ele vai ser igual ao Project Reality Não vou curtir, cara, quando eu entrei nesse mapa Vocês vão ver que logo no início, quando eu entrei A primeira coisa que o Binary já foi me mostrando Foi o tamanho do mapa Porque ele sabe que eu gosto de mapa grande Ele sabe que eu curto esse bagulho de mundo aberto Velho, vocês tem que ver o tamanho Do mapa desse jogo, cara É uma parada absurda E você depois para pra pensar que esse jogo vai ter jato Ele vai ter tanque, vai ter veículo Vai ter sniper de long range, vai ter tudo Então vai ser o jogo perfeito E pra quem não sabe, o Squad é um simulador Esse jogo aí, sim, ele é um simulador Ou seja, dois tirozinhos no peito, parceiro Morreu de sniper, qualquer distância Acertou um tiro no peito? Provavelmente Qualquer sniper? Provavelmente, né? Vai matar com um tiro no peito Porque na vida real é assim, pelo menos 762, tiro no peito é lona, meu filho Então, cara Jogou um simulador Então você mistura um arma com um BF Basicamente é isso Ele vai pegar tudo de bom de um BF Tudo de bom de um arma Vai juntar os dois e vai melhorar ainda Tudo isso, cara Tudo isso que vocês estão vendo na tela de vocês aí agora Tudo, tudo isso Todos esses locais aí que vocês estão vendo Dá pra ir, cara Essas montanhas Tudo que vocês estão vendo no horizonte Dá pra ir lá É um local onde você pode acessar Incrível, incrível Então você imagina que coisa louca Você pega tudo de bom do arma Que é o meu jogo favorito atualmente Tudo de bom do BF Que é o meu segundo jogo favorito atualmente E você junta em um jogo só Só que você melhora O que o arma tem de bom? O arma é um simulador O arma tem mapa grande Mapa aberto Isso tudo foi pego E colocado no... No Squad O que o BF tem de bom? Porra, o BF é um jogo mais Tipo... Toma a bandeira O objetivo já ali na cara Você não precisa andar muito Tem ação o tempo todo Eles pegaram isso do BF E colocaram no Squad Agora o que o BF tem de ruim? O BF tem de ruim Que ele é muito pesado Vamos dizer assim É meio complicado Porque às vezes Você quer uma parada mais simulação E tal E no BF você não consegue Mesmo se você jogar no modo radical Você vê que não é muita simulação Isso aí Eles melhoraram no Squad O que o arma tem de ruim? Pô, a movimentação do arma Vocês sabem que não é muito boa O arma não roda muito bem também A movimentação é meio travada Então no Squad A movimentação é boa pra caralito Eles pegaram tudo de bom Dos dois E as coisas ruins dos dois Eles pegaram e melhoraram E colocaram num jogo só Você imagina que sensacional Que vai ser esse jogo Isso é só pra vocês terem uma ideia Isso é só pra vocês terem a ideia Básica de como é a parada Fora que nesse game galera Ele conta com várias coisas diferentes Por exemplo O Squad Leader Ele pode fazer construções Só pra vocês terem uma ideia Da parada Da parada como que é épica Vocês podem fazer construções Da partida Por exemplo Construir uma barricada Você pode construir uma escada Pra você acessar algum teto Por exemplo Que você não consegue Vem o Squad Leader ali Constrói uma escada Pum, pum, pum Você sobe num teto Tudo isso O Binary Ele foi me mostrando ali Foi me ensinando nessa primeira partida Nesse mapa espetacular Mapa gigante Cara E cara Isso galera Entendam uma coisa Isso é um beta ainda Ou não é nem um beta Tem um pré-alpha ainda Não é nem um alpha Pra vocês terem uma noção É um pré-alpha Ou seja Não chegou nem na fase alpha ainda E o jogo já tá otimizado pra caramba Galera Só pra vocês terem uma ideia O Binary me falou Que essa engine Que o Squad está utilizando É a mesma engine Do Ark Ark Survival Evolved Vocês devem conhecer esse jogo E cara O Ark Eu tô rodando ele atualmente No high mais ou menos A 30 20 FPS Entendeu? Muito lagado Esse jogo galera Pra vocês terem uma noção Tá tudo no máximo Tudo no máximo Eu tô conseguindo bater aí Entre 40 e 60 FPS Isso porque o jogo Ainda tá no pré-alpha Galera Imagina esse jogo Depois de pronto Otimizado Tudo certinho Tu vai bater com tudo No máximo E você vai bater Mais de 120 FPS Parceiro Tranquilo O jogo tá muito bem Otimizado Mesmo estando no pré-alpha E essa parte aliás É uma coisa muito curiosa Muito bacana Que aconteceu O que houve? Eu avistei os inimigos Lá em cima Eu falei Vou abrir fogo contra eles O Binary chegou e falou Não, não, não Calma Vou criar uma barricada Aqui Você vai com a pá Porque a pá É como se for Pra você ir construindo As coisas Com essa pá Que vocês estão vendo E usa a pá aí Pra poder colocar Essa barricada Por quê? Porque o Squad Leader Ele coloca esses Quatro marcadores Que vocês estão vendo Na tela E alguém tem que vir Com a pá Pra poder construir A construção Que o Squad Leader Escolheu pra ficar ali Então eu fui Construir a barricada Antes de abrir fogo Contra os inimigos Cara Olha que sensacional Velho Você imagina você fazer Isso no meio De uma partida De um BF Você tá no meio Da partida Em Parasol Storm Por exemplo Você tá ali Tentando tomar uma flag E você pensa Porra Esse lugar aqui Não tá muito bem protegido Vou montar uma base Igual do Arma 3 Tá ligado Igual do Wasteland Vou montar uma base aqui Antes de entrar em contato Com o inimigo Velho Olha que épico Sensacional Velho Vocês conseguem imaginar Isso num jogo desses Então isso é só Pra vocês terem uma ideia Básica do que Que esse jogo oferece Galera Então tem muita coisa Galera Tem muita coisa mesmo Que ainda tá pra vir Por exemplo Esse mapa é gigante Vocês estão vendo Que tem várias áreas em branco Já conversei também Com o Baleiro Ele já me falou Que esse jogo Vai ter opção de mod Ou seja Você vai poder pegar Esse mapa por exemplo E você vai poder mexer Nesse mapa Colocar a bandeira lá em cima Tal, tal, tal O cara que entenda Que sabe fazer mod Por exemplo Sabe fazer missão Ele pode pegar um mapa desse E editar Botar uma bandeira aqui Uma bandeira ali E tal E editar do jeito que ele quiser Se quiser botar 20 flags Talvez aí Se não for ficar muito pesado Sei lá Se o servidor dele aguentar Meu parceiro Ele pode editar esse mapa E botar do jeito que ele preferir Depois provavelmente Vai poder vir também Questões climáticas Tipo Você tá numa partida Imagina do nada Começa a chover No meio da partida Uma partida de BF Você tá jogando do nada Começa a chover Depois para de chover Amanhece Escurece Ou você tá jogando também De dia no mapa Depois desse mesmo mapa Você tá jogando em outro servidor Só que tá de noite Então cara Vai ter muita coisa O jogo vai ser espetacular E eu tô muito ansioso mesmo E aliás Eu quero agradecer aí Ao Banerion Por ter sido Por ter sido o cara Que me convidou aí A jogar A participar desse Closed Bad Alpha aí Desse Closed Pré Alpha aí E por ter me ensinado também A jogar o jogo aí Um pouquinho melhor Que eu já entendi Basicamente ali Tem muita coisa no jogo Mas você aprende rápido Entendeu? Não é um jogo difícil De se aprender também E quando o jogo lançar Vai ter servidor da comunidade gamer Pra quem não conhece a comunidade gamer É um projeto do próprio Binary É um projeto que ele tá Colocando pra frente aí É um projeto que na verdade Vai ser benéfico Vamos dizer assim Para a comunidade Por isso que o nome é Comunidade gamer Não vai ter nenhum fim lucrativo Não vai ter nada A única intenção desse projeto É a gente criar uma É criar uma comunidade A própria comunidade se unir A comunidade brasileira de games Vamos dizer assim no geral Não precisa ser A comunidade de BF Comunidade de squad A comunidade de gamer Comunidade gamer De quem gosta de jogar Vai ter servidor da comunidade gamer No squad Pode ter certeza Hostar no Brasil O squad aliás Ele vai ter host no Brasil Então a gente vai poder Hostar servidor aqui no Brasil Porque por exemplo Você vê essas empresas aí Que trazem O BF por exemplo Um servidor pro Brasil Pra colocar Ping americano Na verdade eles não estão Trazendo servidores dele pro Brasil Eles estão colocando Meio que uma centralzinha Aqui no Brasil Pra colocar Vamos botar aí Um servidorzinho rodando O servidor não roda 100% Com o ping BR Entendeu O squad não O squad vai ter servidor Rochado no Brasil Vai ter um servidor específico Aqui eu acho que sul-americano Pra ficar melhor aí Pra gente também E vai ter servidor da comunidade gamer Rodando aí O squad também Então esse projeto aí Da comunidade gamer Do Binary Eu ainda vou falar mais sobre ele Também mais pra frente É um projeto muito bacana Que é pra comunidade Não é um projeto Pra ninguém lucrar Pra ninguém sair ganhando É um projeto Pra comunidade inteira A comunidade gamer brasileira Sair ganhando É um projeto Que com certeza Eu vou falar mais aqui no canal Assim que ele for indo pra frente Vai ter novidades aí Pra vocês Vocês vão saber Sobre questão de servidor Essas coisas assim Vocês vão ver É um projeto muito bacana Que o Binary Tá começando aí Então basicamente é isso Galera Eu já falei o básico Aqui pra vocês O básico O básico mesmo Por enquanto o jogo Ainda não tem sniper Tem até uma SVD Mas ela tá sem mira Eu utilizei algumas vezes Nesse gameplay Uma M4 Com mira também A COG Que foi o que eu consegui arrumar Porque é o que tem por enquanto Mas é um closed Alpha Galera É um closed Pré-Alpha É um bagulho muito Muito ainda Por baixo ainda Faltar muita coisa Pra vir ainda Então depois vai ter mira Vai ter coisa Eu só Cara Eu tô tipo assim Velho muito ansioso Pra liberar logo Uma scopezinha Nem que seja 6x Vamos botar aí Mais 4xzinha Pra uma sniper E é isso aí galera Por enquanto é isso Não tem mais muito o que falar Vai ter mais vídeo Com certeza Do squad no canal aí Explicando pra vocês Mais algumas coisas A respeito do game aí Falando com vocês aí Mais coisas E por enquanto Eu vou deixar com vocês Um gameplayzinho Como eu falei Gameplay aí Que eu tava jogando Com o Binary aí Só um pedacinho Mesmo desse gameplay Pra vocês verem A imersão Que esse jogo dá Só pra vocês terem uma noção Vejam bem esse gameplay E me digam Se a imersão Não é bem próxima A imersão que eu tenho No Arma No Arma 3 Ways Por exemplo É muito próxima É um jogo muito tático É um jogo 10 Show de bola Binary Show de bola aí Parceiro Um abraço pra você Muito obrigado Mais uma vez aí E é isso galera Fiquem com o gameplay aí Se gostar desse vídeo Porra Dá aquele like galera Eu peço mais Até mesmo pra divulgar Esse vídeo aqui Compartilha com seus amigos Porque é um projeto Esse jogo Pra quem não sabe Esse jogo é um projeto Porra É totalmente É totalmente Financiado pela galera Entendeu Pelo público Entendeu Então é muito importante A gente dá uma divulgação Baneira pra esse Pra esse game aí Dá uma divulgação Show de bola Porque é um jogo Que vai vir esculachando Vai vir desbancando Muito o jogo aí É um jogo Foda E que precisa de uma divulgação Bacana Então Dá aquela curtida Dá o seu favorito aí Compartilha com seus amigos Que jogam Gostam desse tipo de jogo Vamos dizer assim Que gostam de simulação Pra BF Vai ser sensacional Esse jogo aqui Vai ser tática pura Sensacional Compartilhem E é isso galera Fiquem agora aí Com o gameplayzinho Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos Só pra ter uma noção Parceiro Isso aqui ainda é um Closed alpha Pre-alpha Meu parceiro Só pra você ter uma noção De como que já tá Aí tu imagina isso aqui Daqui a pouco Quando tiver num beta Ou então Quando tiver finalizado Meu filho Só imagina Fica com o gameplay então aí Aquele abraço Fui Você vai recarregando? Quantos FPS chegou aí? Tava recarregando Tu escutou? Uhum Nossa Eu pensei que podia ser inimigo Ah sim Agora tá batendo 60 Não não De boa Não mas é Os caras quando tem um simulador Hardcore mesmo Eles avisam né Aham Reloading e tal Inimido na frente aqui Tô vendo Cuida Ah já viu Acertei também Peguei os dois Peguei os dois eu acho Não tem outro aqui Ah o outro fugiu Cuidado Peguei um Boa Cuidado Tem que pegar um cover aí Peguei Os três mortos Boa Boa Pelas costas Os caras depressão Ih tem outro Explosão A gente mataram não né Matei Boa Me atirou Lindo Lindo Deixa eu botar uma bandagem aqui O cara lá agora Lança granada em mim Eu vi Eu escutei na verdade Estabilizei Boa Boa Deixa eu dar uma olhada aqui Esse matinho aqui Show de bola Aqui é difícil Descara te ver Manter que legal Esperar o esquadrão Vamos avançar primeiro aqui Para ir junto com eles Consegui um médico Do outro squad Aqui está recuperando Boa Estou chutando ele falando alguma coisa Mas bem baixo Não dá nem para entender O que ele está falando Está longe Está cheio de amigos Opa Inimigo na frente aqui Doze horas aqui Estou vindo passando aqui No meio do mato Não deu para mirar Para ver se era inimigo Não Mas quase sei o que era Granada Corre Corre Valei Matei Era inimigo Era fumaça Era fumaça Aí Era Beleza Tu escutou a granada Não, não Estava meio longe Esse aqui é tiro de M4 Inimigo Esse que eu tiro aí Mas é mais fácil Inimigo SW Morri Tem outro aí Tem, tem Tem dois Eu vou ter que pegar um cubo Calma Com a granada Aqui Bota a cara Pegado Boa Avança, avança Pessoal Avança Você Deixa eu te Estabilizar Aqui Estabilizar Estabilizando Medic 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 Eu preciso de um medic Por favor Medic Estou ali atrás de você Jack Aqui Aqui Acho que não tem ninguém de médico, acho que eles vão encontrar alguma coisa Kassish é médico Kassish, cadê ele? Você pode ouvir meu amigo? Aqui Obrigado Ele está curando outro cara aqui, acho que ele já vai já Ei Kassish, Kassish Você pode ouvir meu amigo? Aqui, ele está aqui Beleza, está vindo aqui Ele está morto, na verdade Aí Ah, ele jogou uma fumaça aqui, não sei pra que Nossa, que susto Primeiro ele tinha que clicar alguma coisa errada Pensou em explodir todo mundo Ele tentou estabilizar primeiro Show de bola, voltou Obrigado Ele vai me recuperar a vida Isso Desculpa sobre a chuva, mano Não tem problema Não tem problema Show de bola, show de bola E ainda capturando bandeira, hein É, é parceiro Isso aqui é um squad Obrigado, cara Obrigado Obrigado Ó, soltei o problema Nossa É reviver e já ir para o combate Isso aí, mano Levanta e vai para a guerra Cadê? Se a gente pegar todas as falhas Esses caras vão sangrar muito rápido, né? Cara O que foi? Mas é 255 e eu vi alguma coisa 255? Confira alguma coisa aí? Deixa eu te dar uma cobertura aqui Passei Não sei se foi só um efeito Uhum Bom sempre ficar de olho, né? Que veio alguma coisa vai conferir É Deixa eu ver Ó, ó ICM-4 É? Daqui Veio daqui, veio daqui Da área meio que de flag aqui mais ou menos Então galera, tá aí Isso foi só uma prévia Um pedacinho E agora você me diz, parceiro Isso aí merece Ou não merece Um like aí, cara Por favor Divulga esse vídeo Você vai estar ajudando muito mesmo Um like Um favorito Um compartilhamento Uma divulgação Vocês não tem noção de como isso vai ajudar aí no desenvolvimento desse jogo Vocês perceberam aí que realmente a imersão é foda E isso não foi nada ainda Vai ter mais gameplay Melhores provavelmente que esse aí Vocês vão ver só Bem mais táticos E é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram Compartilharam E deram essa ajuda na divulgação Aquele abraço Fui Tchau Tchau